A paz do Senhor Jesus a todos meus irmãos, receba a paz do seu irmão em Cristo, Francisco José Vital, louvado seja o nome do Senhor por tudo, por mais um dia, estamos todos reunidos na presença de Deus, na mesma fé, orando, perseverando em oração, que nem disse o apóstolo Paulo, perseverando sempre em oração, vigiando com ação de graças, louvado seja Deus, para que Deus tenha misericórdia das nossas vidas, da nossa alma e da nossa família, louvado seja Deus, nós temos que orar todos os dias, clamar a Deus, e antes de orar, eu quero ler um versículo da palavra de Deus, já quero agradecer também você que é novo aqui no meu canal, seja bem-vindo, você que é novo aqui no canal, antes já deixe o seu like, se inscreva no canal e aperte o sininho para receber a notificação, compartilhe aí com seus amigos, sua família, para receber também de Deus as orações, as pregações da palavra de Deus, porque a palavra nos fortalece, a oração nos fortalece na presença de Deus. Eu quero ler o livro de Jó, capítulo 42, versículo 10, que diz assim a palavra de Deus, e o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outros, tanto em dobro, a tudo quanto antes possuía, louvado seja o nome do Senhor. Veja, meus irmãos, Deus acrescentou na vida de Jó tudo o que ele perdeu antes, Deus acrescentou na vida dele, a Bíblia diz que quando Jó orava pelos seus amigos, louvado seja o Deus. Tremendo, né, ouvintes? Jó era um homem de Deus, Jó era um homem que tinha Deus de verdade, porque se Jó fosse outra pessoa, raiventa, que fosse querer pagar o mal, o mal, Jó não tinha orado pelos seus amigos, porque Jó perdeu tudo, os amigos desprezaram ele, a própria mulher desprezou ele, e Jó ficou na cinza, mas só que Jó tinha Deus, tinha misericórdia, e perdoou, né, e orou pelos seus amigos, louvado seja Deus, aleluia, e Deus abençoou Jó, Deus também vai te abençoar, meu irmão, quando você e eu perdoar, né, e orar pelos seus amigos, não importa o que eles sejam, ora por eles, pode ter misericórdia deles, pode salvar eles, salvar sua casa também, em nome de Jesus, e também, para que nós continuemos de pé, a cada dia, na presença de Deus, né, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus, então vamos orar ao nosso Deus, se liga com Deus, se concentra com Deus, Deus quer falar contigo, através da oração, quer te dar força, oremos ao nosso Deus, glória a Deus, ó Pai querido e amado, em nome de Jesus Cristo, ó Senhor meu Deus, já entro na tua presença, em oração, eu te quero, ó Deus, se pio primeiramente e perdoa dos meus pecados, das minhas falhas, ó Deus, para que a minha oração chegue no trono de Deus, tende misericórdia em minha vida, ó Deus, em minha casa, em minha família, misericórdia da minha vida espiritual a cada dia, fortaleça a nossa vida, ó Deus, eu oro em favor de cada ouvinte, cada pessoa que está orando comigo, que o Senhor também tem misericórdia dele, perdoa os pecados deles, ajuda eles a vencer na caminhada, nos ajuda a Deus, ó Senhor meu Pai, em nome de Jesus Cristo, eu oro, em favor de todas as pessoas, meu Pai, do nosso país, do mundo inteiro, em nome de Jesus, que o Senhor está no controle de tudo, ó Pai, nosso dever é orar, minha palavra diz, orar uns pelos outros, ó Deus, Deus, meu Deus, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, eu já quero orar de favor de todas as pessoas que estão agora nas suas casas, aqueles que estão saindo do trabalho, os que ainda estão chegando, em nome de Jesus, abençoe eles da vitória, meu Deus, estão pelejando cada dia, lutando pelo ponto de cada dia, ajuda a cada um deles, ó Deus, ajuda a nós, aleluia, porque aquele que trabalha, Deus ajuda, Pai, louvado ser o nome do Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, eu oro em favor dos enfermos, você que está enfermo aí, colocar a mão na enfermidade aí, queima a enfermidade, ó Deus, enfermidade nos ossos, dor nos ossos, no corpo, seja qualquer tipo de enfermidade, vai saindo agora pelo nome de Jesus, sangue de Jesus tem poder, a purificar de toda imundiça, todo pecado, queima a enfermidade, ó Deus, queima a doença nos ossos, doença no sangue, dá saúde a essa pessoa, ó Deus, que está pedindo saúde, dá saúde a essa mulher, dá saúde a esse homem, que está pedindo saúde, ó Deus, que não consegue nem trabalhar com tanta dor, queima-se uma enfermidade, sai doença, em nome de Jesus, sai enfermidade, sai dor, câncer, caroço canceroso, infecção, bactéria, seja qualquer tipo de dor, vai saindo agora, em nome de Jesus, do corpo dessa pessoa agora, essa enfermidade que perturba essa pessoa, vai queimando agora, em nome de Jesus, ó Deus, louvado seja o teu nome, ó Pai, restaura, Senhor, essa pessoa, restaura, restaura os casais, os casamentos, as famílias, coloca amor, ó Deus, entre as famílias, e coloca, Senhor, amando o coração do outro, para com o outro, e perdoando uns aos outros, porque o Senhor é amor, e Ele disse, perdoai uns aos outros, ó Pai, para que sarareis, louvado seja Deus, glória a Deus, ó Pai, glória em favor, meu Deus, a nação brasileira, todos os países do mundo inteiro, glória em favor do nosso governo, glória em favor, meu Deus, Deus, os governadores, Deus, em nome de Jesus, que o nosso país está nas tuas mãos, ó Deus, e também na mão dos governadores, que administram o nosso país, ó Pai, e dá direção a eles, em nome de Jesus, meu Deus, repreende essas doenças malignas aí, sei que é cumprimento da tua palavra, Deus, a tua palavra diz que no final dos tempos, todas as coisas vão acontecer, doença, enfermidade, peste, fome, terremoto, mas tem coisas que a gente tem que orar para Deus repreender, porque muitas vezes Deus também quer que na usa a nossa fé, usa a nossa fé, aleluia, que sem fé você vai agradar a Deus, louvado seu nome do Senhor, glória a Deus, meu Pai, eu creio a Deus, eu oro agora, em favor também daquelas pessoas que estão nos presídios, em nome de Jesus, salva eles, ó Deus, liberta aquelas pessoas, aquele jovem, está nos presídios agora, estão presos, meu Deus e a família sofrendo, salva eles, meu Deus, dá uma oportunidade para eles, dá uma chance a eles, para que eles venham, ó Deus, se humilhar, se prostar nos teus pés, te adorar e te servir, meu Deus, faz a tua vontade, salva, Deus, seja feito a tua vontade, eu oro, em favor da tua serva, e me pedir oração também, que o filho dela está internado, está dentro daquele hospital, não consegue falar, nem andar, está sem movimento, o Senhor toca nele agora, cura ele, cura ele, ó Deus, seja feito a tua vontade, que ele ainda é novo, toca nos ossos dele, toca nos nervos, ó Deus, pai, que ele venha receber a cura, em nome de Jesus, cura o teu filho, pai, o Senhor prova os seus filhos, a palavra diz que Deus prova o justo, aleluia, receba a cura, meu irmão, Deus está tocando aí em você, Deus está te visitando aí nesse hospital, está tocando nos teus nervos, eu creio que você vai andar, que Jesus vai fazer você andar, só glorificar Deus aí, com fé, que o Senhor vai tirar você desse leito, vai te dar saúde, em nome de Jesus, louvado seja o teu nome, eu oro, em favor das criancinhas, meu Deus, quantas crianças doentes ali, naquele hospital ali, ó Deus, todo dia, muitas crianças ficando doentes, cura as criancinhas, meu Deus, a saúde das crianças, o jovem, repreende das doenças, que as crianças não tem culpa, em nome de Jesus Cristo, pai, quantas crianças já vem ao mundo, já enferma, doente, meu Deus, tem de misericórdia essas crianças, salva essas crianças, cura essas crianças, e Jesus disse que das tais ao reino dos céus, aleluia, Deus, eu oro a favor de todas as crianças, meu Deus, do mundo inteiro, liga as crianças, liga os jovens, as criancinhas, meu Deus, que são os cultos do país, da sabedoria às crianças, meu Deus, para estudar, e se dedicar aos estudos, aleluia, se há alguma coisa na vida, meu pai, meu Deus, livra as crianças do mundo do crime, das drogas, da perdição, e se jovem, meu Deus, dá a direção de se jovem, para não entrar nesses mundos, porque o mundo da porta larga está aí, meu Deus, livra esses jovens, da morte, do tiroteio, das guerras, que eles vêm obedecer os pais e as mães, para que tenham uma vida boa, está na frente, um futuro melhor, em nome de Jesus Cristo, pai, eu oro a Deus também, em favor do desempregado, todos aqueles que estão desempregados, aqueles que estão prezando o emprego, estão sem condições de sustentar a sua casa, estão passando luta ou guerra, arma a porta de emprego para eles, meu pai, meu Deus, ajuda eles, louvado seu teu nome, essa mãe de família também, está desempregada, quer o emprego, meu Deus, ajuda a tua serva, mesmo, quantas servas de Deus estão desempregadas, quantas servas de Deus também, mas o Senhor prova o justo, mas Deus vai abrir a porta, creia, persevera, não baixar a cabeça, não desanime, persevera, crendo, aleluia, que o Senhor está no controle, e Deus não deixa faltar nada, em nome de Jesus, porque Deus é fiel, louvado seja o nome do Senhor, abençoa Deus, também com as pessoas que estão com documento para se aposentar, que já foi colocado até na mesa mesmo do advogado, para ser resolvido, que o creio que Jesus é o advogado do advogado, e vai tocar, e eles vão assinar o papel, e essa pessoa vai receber a aposentadoria dela, que tanto espera, aleluia, glória a Deus, não vai ser o teu nome, o Senhor tem pessoas aí, é o Deus que fez até um voto contigo, falou para ti, Senhor, se o Senhor me der uma aposentadoria, eu vou fazer só a tua obra, olha irmã, olha irmão, você fez um voto com Deus, hein? Deus vai cumprir, mas também tem que cumprir o que Deus falou, glória a Deus, Deus vai fazer o que você está pedindo, porque a palavra dEle é fiel, receba a vitória, meu irmão, receba a vitória, meu irmão, receba o nome de Jesus, louvado seja o nome do Senhor, louvado seja Deus por tudo, e amém, glória a Deus meus irmãos, ouvintes, Deus, você que orou comigo com fé, está aí a oração, oração com fé e sinceridade, receba a vitória, você que orou comigo agora, Deus te curou, Deus te sarou aí, hein? Faça a prova de Deus, e o Senhor vai abrir a porta, você que está pedindo a Deus uma porta, Deus vai abrir, creia na vitória, creia na oração, em nome de Jesus, porque Deus é fiel, Deus está pelejando pela tua casa, por você, tua família, teus filhos, em nome de Jesus, porque Deus é fiel, receba a vitória, em nome de Jesus, Deus abençoe a cada um de vocês que orou comigo, já quero agradecer a todos vocês que oram comigo, receba as palavras de Deus, para levantar espiritualmente, em nome de Jesus, receba aí o seu milagre, Deus te abençoe, se inscreva no canal aí, aperta o sininho, deixa o seu like, você que é novo, seja bem-vindo também, em nome de Jesus, e fica a todos com Deus.